É, meus amigos, aparentemente a Bajaj veio mais do que para ficar aqui no Brasil, porque o evento que teve ontem foi muito top e teve muitas informações que eu reuni todas aqui para vocês e vou trazer nesse vídeo, beleza? Quer ficar sabendo de tudo? Vem comigo, bora! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, 19, nunca foi 20. É, meus amigos, um ano de Bajaj já aqui no Brasil. Que coisa, hein? Parece que foi ontem que anunciaram o Dominar 400 e já está completando um ano de empresa aqui no Brasilzão. Isso é excelente para nós que queremos uma dinâmica e também mais diversidade no nosso mercado brasileiro. Porque a gente sabe que por anos nós estivemos refém de apenas duas marcas, basicamente, no nosso território nacional. E, pelo que tudo indica, pelo que eu vou falar aqui para vocês hoje no vídeo, estão com os dias contados, tá? Porque a forma que a Bajaj vai lidar aqui no Brasilzão nos próximos anos é muito positiva. Então, já te peço para que você se inscreva nesse canal, deixa o seu like e compartilhe para o teu amigo que é Bajajero, beleza? E, mais uma vez, se você for comprar sua moto com o Retor Santana aqui na descrição, tem o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícia, beleza? Então, bora! Bom, antes da gente entrar aqui nas informações que eu tenho para vocês e me perguntaram no Instagram, nos comentários, que nem... Cara, eu recebi muito comentário a respeito disso. E me perguntaram se eu fui no evento. Então, eu tenho que responder aqui para vocês que eu não fui no evento, não fui convidado e não tem problema nenhum nisso, tá, pessoal? Tem muita gente que até se revoltou, mas não tem problema. Isso aí faz parte do game. Para quem não sabe, o meu canal, o Garage Notícias, além de ser um canal de notícias, ele também é um canal de opinião, beleza? E, além de ser um canal de notícias e opinião, eu também trago vários casos que acontecem nos bastidores do nosso mercado brasileiro, como alguns acontecimentos em lojas, para vocês ficarem por dentro de alguns problemas internos que não chegam a vocês em outras localidades do Brasil. Então, aqui nesse canal, a gente aborda tudo. É exatamente... É praticamente assim, ó, 95% do que acontece, não só com notícias, né, que é vinculado na mídia, porque é fácil, né? Eu vim aqui, ler um site e falar da notícia para vocês, sem falar o que acontece nos bastidores. Então, esse tipo de canal, assim, que nem o nosso, para uma marca, eles não gostam muito, porque eu até entendo, né? Porque a gente toca na ferida às vezes, e a Bajage, eu pensei que fosse diferente, mas, pelo jeito, é mais uma nessa questão, igual aos binários, né? Nessa questão, assim, de não aceitar muito bem críticas pontuais. Mas não tem problema nenhum, a gente vai continuar fazendo o mesmo trabalho, com certeza. Bom, e para a gente já começar com o pé direito, a gente já pode ver uma previsão de fábrica da Bajage, aqui no Brasil, para maio, meus amigos. O Valdir falou que todos os esforços deles estão na fábrica da Bajage, aqui no Brasil, com o início, né, que eles têm a intenção de começar em maio desse ano, finalzinho de maio ali, e já começar as operações de fabricação, até apertar o botão ali, iniciar as produções e suas motos. Lembrando que a Bajage tem apenas um ano no Brasil, e esse já é um marco histórico para o nosso motociclismo, porque a gente pode ver que não é mais uma marca que chegou para ir embora um ano, uma marca para ser turista, como muitos falam que a Cazins, que foi realmente, né? Ficou um tempo vendo alguns modelos e foi embora. Mas a Bajage é a terceira maior montadora de motos do mundo, e a empresa com maior valor de mercado do planeta no quesito motos, tá bom, meus amigos? E a gente já pode ver que no final de maio já teremos, se tudo der certo, se nada, se nenhum imprevisto acontecer, finalzinho de maio já teremos uma fábrica da Bajage em operação aqui no Brasil. E nesse print a gente pode ver mais algumas coisas que foi discutido no evento. Em um ano da Bajage no Brasil, dobramos o número de concessionárias para 10. Gente, esse número de 10 concessionárias em um ano é um número colossal, é um número muito forte, porque vale a gente lembrar também que as outras empresas que já estão consolidadas aqui no Brasil, como Honda e Yamaha, que são aqui há mais de 50 anos, não tiveram essa mesma performance em um ano, não tiveram. Isso aí é um marco histórico para o nosso motociclismo, e é uma coisa que a gente pode levar em consideração que é algo bem positivo para o nosso país, né? E eles também anunciaram investimento em uma fábrica que eu acabei de falar para vocês. Tiveram mais de 3.800 unidades emplacadas em um ano. Para muitos isso é pouco, mas galera, é uma marca que chegou agora, já anunciou fábrica, já abriu 10 lojas e conseguiu emplacar quase 4.000 unidades. O plano deles era emplacar 4.000, mas não conseguiram. Então 3.800 é um número muito bom. E totalizando a Bajage como a 12ª marca de moto aqui no Brasil. Vale lembrar também que tem duas motos que foram recém atualizadas, que é a Dominar 200 com a Dominar 160. Eu não vou colocar o print da Dominar 160, vocês sabem que não mudaram nada. Porém a Dominar 200 e a 160 agora virão com ABS de duplo canal e iluminação LED, meus parceiros. Agora ficou bacana, sem falar também do novo painel que veio melhor. Eu já trouxe vídeo aqui no canal, dá uma procurada aqui, que eu já mostrei para vocês, tudo em primeira mão. Enquanto todo mundo pensava que era uma Pulsar NS 400, que era o que a mídia indiana estava fomentando. Mas no próprio Instagram, onde tiraram as informações, eles mesmos já tinham falado que não era uma Dominar 400, e sim uma Dominar 200. E aqui também mais uma informação quente de próximas lojas. Eu já tinha falado muito isso em live, porque eu já tenho acesso ao banco de dados da Bajage, do CNPJ, que é público, me mandaram e eu já mostrei aqui para vocês em live, quem acompanha as lives sabe muito bem do que eu estou falando. E esse é o assunto que vocês pedem muito, próximas concessionárias. Então teremos novas lojas em São Paulo, que é Sorocaba também, Curitiba, Paraná, Porto Alegre, Belém do Pará, Marabá também no Pará, Fortaleza, Ceará, Caruaru em Pernambuco, e Recife, Pernambuco também, Maceió Alagoas e também em Manaus. Isso também é excelente, excelente. E fora as duas Dominares, que a gente já sabe que virão para o Brasil atualizadas, também tem mais dois modelos de motos que eles não revelaram que virão para o Brasil, beleza? Tem uma Sheetak, se não me engano, Sheetak, né, que já foi confirmada, que está em homologação, mas ainda está muito crua, ninguém sabe se chegará esse ano ou não. Mas esses dois modelos, que já estão sendo homologados, poderão ser lançados até no final do ano, segundo informações do próprio evento, beleza? Como vocês viram, eu não estive lá, dei meu jeito aqui, eu já fiquei sabendo dessas coisas no ato do evento, que eu já fui, eu tenho contado, mesmo que eu não fui, eu acabei indo de qualquer jeito, porque as pessoas que estavam lá, acabavam me mandando em tempo real no WhatsApp, e isso só fortalece o alcance ainda mais do Garage Notícias. Infelizmente, não fui convidado para o evento, não tem problema nenhum, né? Isso faz parte do jogo. Quando eu mudei a proposta do canal, eu já sabia que isso iria acontecer, mas não tem problema nenhum. A minha conduta com a Bajaj ainda permanece a mesma. Se faz coisa boa, que nem agora, estou elogiando, batendo palmas para a Bajaj pela conduta, pela forma que ela está levando o seu negócio aqui no Brasil. Mas se as lojas da Bajaj fizerem zerda, e não atenderem as expectativas do consumidor, eu vou estar aqui também para falar, porque a proposta de um canal de notícias é justamente essa. E nem canal patrocinado que estava lá, que no evento, canal patrocinado, que vê tudo acontecendo e ó, tapa os olhos. Aqui não tem essa. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Beijo no coração. Se inscreva aqui embaixo e lembre, seguro é Corretor Santana, a maior corretora de seguros do Brasil. Sou índice de seguros. Fechou? Então é isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho